Alô rapaziada, aqui é MC Tedo, me comunicar que dia 20 de setembro Nós vai estar no bairro, que você já nem alvorada Se quiser pode cobalar, tudo de fora de fora Então vem mulher, que isso é vida Nós tá no poder, hoje tu foi a escolhida Então vem mulher, que você vai ver Vem se jogar com nós, por ti te não bater Vem se jogar com nós, por ti te não bater É MC, é MC, é MC, é MC, tá mole